Esse é o filho do Mufasa, Simba, o símbolo da amizade. Olá, eu sou o Mufasa e gosto de fazer o mundo ser muito bem, que eu sou muito bem. Esse é o Scar, o mais famoso do mundo. Já fiz há muito tempo, gosta de fazer coisas malucas, que é muito mal. Depois eu morri, e daí eu nunca fiz o que eu era. E o meu filho olhou pra eu, e aí eu morri. E daí? Vamos ver, o Simba disse. Ai não, o meu pai, ele morreu, ele morreu. Tenho que tirar pra ele. Toma batata, é lindo dizer. Toma batata, você vai entender. E você pode esquecer. Isso é viver. É aprender. A tomar batata. Sabe, eu nunca vi o que é. Como? Que eu já vou sair agora. Nunca tinha o que é. E daí, foi o final aí. Esse é um final feliz. É muito legal. E fim.